Eu consigo acessar o meu computador pela internet como se estivesse na frente dele com um método simples e rápido? Qual programa eu devo usar para fazer esse acesso remoto? Me chamo Ricardo Dragão, você está no canal Decodificando TI. Você consegue acessar o seu ou qualquer computador pela internet como se estivesse na frente dele. Por isso vamos ver nesse vídeo 5 ferramentas escolhidas por serem mais práticas e simples para fazer esse acesso remoto. Dentre essas 5, escolhemos duas que são nativas, ou seja, a Assistência Rápida da Microsoft, do Windows, que vem nativo com o Windows, e o Chrome Remote Desktop, que é do Google Chrome. Além deles, vamos ver também o Ndesk, o TeamViewer e o Rustdesk. A maioria das pessoas que usam o Windows não tem ideia que existe essa ferramenta nativa para fazer o acesso remoto entre dois computadores do mesmo sistema operacional. O Assistência Rápida da Microsoft precisa da interação de um usuário no computador remoto. Além disso, eles precisam ter o mesmo sistema operacional para que seja feita essa conexão remota. Vamos ver como é que ele funciona? Bora lá! Esses dois passos a seguir terá que ser feito no seu computador e no computador que você vai acessar remotamente. Vamos abrir a lupa de pesquisa e escrever Assistência. Ele vai aparecer aqui, é esse iconezinho azul. Vamos clicar no aplicativo. Ele vai abrir o aplicativo. Vamos solicitar que a outra pessoa, ou outro usuário que esteja no outro computador, repita esses mesmos passos. Vamos vir então aqui no outro computador e repetir aqueles dois passos que já fizemos. Vamos clicar na lupa de pesquisa e vamos digitar a Assistência Rápida. Pode ser que ele apareça para instalar uma nova versão no seu Windows. O meu apareceu aqui porque eu estou com o Windows 11. Vamos abrir o Microsoft Store e vamos atualizar essa versão. Instalar Está baixando Pronto, agora vamos abrir. Não necessariamente, quando você abriu a Assistência Rápida, vai pedir para você atualizar a versão. Isso depende de qual versão do Windows você está usando. O meu pediu agora, então eu quis mostrar para vocês. Agora, beleza. Com ele aberto, vamos no computador que queremos conectar nesse remotamente. Como já fizemos os dois passos no computador que queremos acessar remoto, iremos então clicar aqui em Ajudar outra pessoa e ele vai gerar um código que vamos ter que colocar no outro computador que queremos acessar remoto. Gerou o código aqui, vamos então digitar o código aqui no código do assistente, ZL5E96 e clicar em Compartilhar Tela. Ele vai ficar aguardando a outra pessoa que está te ajudando a confirmar esse acesso, então vamos lá no outro computador. Vamos clicar em Assumir o Controle Total, ou seja, só continuar aqui. Vai aparecer Conectando E aqui nesse outro computador, esperando pela pessoa. Ele vai dar essa mensagem, basta você clicar aqui em Permitir. Conectando Já podemos ver aqui que ele já está conectado, ou seja, já estamos com acesso ao outro computador. Vou maximizar aqui, para a gente ter ideia. Vou selecionar qual monitor. Aqui ele está selecionado com os dois. A imagem fica ruim. Selecionar o monitor zero. Pronto, já estou com acesso ao outro computador. Inclusive eu posso fechar aqui. Posso usar o outro computador normalmente. Vamos então para a segunda opção de fazer esse acesso remoto. Vamos então no computador que queremos acessar remoto. E vamos abrir o Google Chrome, o navegador. Vamos pesquisar Google. Google Remote Desktop. Vamos clicar nessa primeira opção aqui. Chrome Remote Desktop. E vamos seguir esse passo a passo aqui para poder instalar a extensão. E podermos acessar esse computador remoto. Vamos clicar aqui na setinha. Fazer download. E vamos clicar aqui em usar no Chrome. Vamos adicionar a extensão. Após ele ter feito o download, ele já vai adicionar automaticamente essa extensão. E já vai dar a opção para você escolher o nome do computador. Eu vou deixar esse mesmo nome, que já é o nome do meu computador. Vamos clicar em Próxima. Vamos escolher uma senha para conseguirmos acessar esse computador. Eu vou botar uma senha simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos clicar em Começar. Ele vai aparecer iniciando. Vamos então no outro computador fazer esse acesso remoto. Vamos abrir o Google Chrome para acessar o outro computador remoto. Vamos na pesquisa digitar a mesma coisa. Vamos clicar em Chrome Remote Task Top. Vamos entrar nesse primeiro link. Já vai aparecer o computador que já está online. Ou seja, que eu quero conectar remoto. Vamos clicar aqui em cima. Para ele conectar. Vamos colocar aquela senha que a gente cadastrou no outro computador. Que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos clicar aqui na seta. Pronto. Já estamos acessando o outro computador remoto. A gente pode abrir essas opções aqui na lateral. Que aqui tem algumas configurações que você pode melhorar esse seu acesso remoto. Por exemplo, aqui temos as telas. Eu posso colocar para ele mostrar somente uma tela. E não as duas. Ou só a segunda tela. Ou mostrar todas elas como ele estava. Depois dessas dicas muito práticas e fáceis. Se você está gostando do vídeo. Dá um like aqui embaixo. E se não é inscrito, inscreva-se. Tá bom? Vamos continuar então. Vamos agora para o terceiro programa. Que é o Ndesk. Esse é o programa que eu mais uso para os meus clientes quando eu quero fazer um acesso remoto. Ele é muito simples e muito rápido. Vamos ver como é que a gente faz. Vamos baixar então o Ndesk nos dois computadores para a gente fazer essa conexão. Vamos abrir o navegador. Vamos digitar na pesquisa Ndesk. Vamos digitar na pesquisa Ndesk. Queremos ser para o Windows mesmo. Vamos clicar em baixar agora de novo. E ele vai fazer o download do programa. Vou salvar na minha pasta Downloads. Após ter terminado o download, basta nós clicarmos no executável que foi baixado. Vamos clicar para abrir. Pronto, ele já está online e conectado. Vamos no outro computador baixar esse programa também. Bora lá! Vamos então baixar o Ndesk nesse outro computador para a gente poder fazer a conexão. Vamos abrir o navegador. Digitar Ndesk. Vamos nesse primeiro link. Clicar em baixar agora. Escolher qual é a pasta para fazer o download. Mandar salvar. Acabou de fazer o download. Vamos executar esse .exe. E já está conectado e aberto. O que temos que saber agora é qual é esse número que está aparecendo lá no outro computador que queremos acessar remoto. Vamos ver lá. O número que aparece lá, então, é 800-672-820. Vamos digitar aqui e dar Enter. Vai aparecer conexão em andamento. Por favor, aguarde. Vamos pegar. Vamos agora. O número que acontece. Vamos então baixar o TeamViewer agora nesse computador primeiro, e depois no outro computador que a gente vai fazer o acesso remoto, beleza? Então vamos abrir o navegador, vamos digitar TeamViewer, enter, vamos escolher esse primeiro link, aqui que aparece o TeamViewer, e vamos aqui nesse botão Baixo e Grátis, vamos escolher aonde queremos baixar, vou deixar aqui na pasta Downloads mesmo, salvar, após terminar o download, vamos clicar no executável para abrir. Vamos escolher a opção Executar Somente, não precisa instalar esse programa para a gente conseguir conectar, vamos aceitar e executar, podemos fechar esse anúncio aqui, é só um anúncio, vamos clicar em OK, e vamos fechar esse outro anúncio aqui no X, pronto, aqui já está a sua ID de conexão e até a senha, ele já traz até uma senha caso você queira conectar, vamos então no outro computador fazer a mesma coisa, baixar o TeamViewer. Vamos baixar o TeamViewer então nessa máquina, vamos abrir o navegador, digitar TeamViewer, e dar Enter, vamos clicar nesse primeiro link, clicar em Baixar Grátis, Baixe Grátis, vamos escolher aonde, vamos salvar, vou salvar na pasta Downloads, após terminar o download, vamos abrir o executável, clicando nele, vamos executar somente, não precisa instalar, aceitar e executar. Vamos fechar aqui, vamos fechar, essa é uma janela que abre o navegador com anúncio, vamos abrir de novo aqui, vamos fechar esse outro anúncio no X e pronto, ele já está conectado. Agora vamos ver qual é a ID do outro computador que queremos conectar remotamente. O ID é 766233229. Vamos digitar a senha que aparece lá no outro computador. QVCP5DTI. Iniciar sessão. Conectando. Pronto. Já estou conectado no outro computador remoto. Como vocês podem ver, já estou acessando o outro computador remoto. Para encerrar essa conexão, basta clicar aqui no X e dar OK e fechar o TeamViewer. Vamos ver agora o outro programa que se chama RustDesk. Vamos então para o outro computador fazer o download desse programa. Vamos fazer agora então o download e executar o programa RustDesk para ver como é que a gente consegue conectar remoto. Vamos abrir o navegador. Vamos digitar aqui na pesquisa RustDesk e dar Enter. Vamos clicar nesse primeiro link e vamos clicar aqui em Download. Vamos escolher qual é a pasta. Vou escolher na pasta Download mesmo. Salvar. Esperar ele terminar o download. Esse programa, ele vem zipado. Então vamos clicar aqui, abrir a pasta. Vamos clicar com o botão direito. Extrair tudo. Vamos clicar em Extrair. Vamos abrir a pasta que foi extraída. E vamos executar o executável que está aqui. Vamos executar sem instalar, que ele não precisa instalar também. Pronto, ele já está conectado aqui com uma ID e a senha. Vamos então no outro computador fazer a mesma coisa. Fazer o download do programa e executá-lo. Vamos abrir o navegador desse computador. Vamos pesquisar por RustDesk. Enter. Vamos clicar aqui nesse primeiro link e clicar na opção Download. Escolher onde a gente vai salvar. Vamos abrir a pasta onde ele salvou. Vamos clicar com o botão direito e extrair tudo. Extrair. E vamos executar. Aqui não precisa instalar. Vamos só executar sem instalar. Vamos agora ver qual a ID que está no outro computador. Vamos colocar a ID que está no outro computador. 406-861-377. Vamos clicar em Conectar. Vamos colocar a senha que aparece no outro computador. THCKNX. E apertar em OK. Pronto. Já estou conectado também no meu computador remotamente. Como vocês podem ver, está aparecendo a tela do outro computador. Para desconectar é a mesma coisa. É só clicar nesse botão aqui e desconectar. Ou fechar no X aqui em cima. Essas foram as opções que eu acho mais simples e prático para você acessar um computador remotamente. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não é inscrito, inscreva-se. E marca a sinola para que o YouTube te lembre depois. Beleza? Valeu!